Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Pessoal, hoje um vídeo rápido sobre as pinturas UV. Hoje tem bastante isca oferecendo pinturas UV. E o que são essas pinturas UV? São pinturas com proteção ultravioleta ou com cores ultravioleta? Reagentes a ultravioleta. Então essas são duas perguntas que você tem que fazer. Porque proteção ultravioleta no verniz eu acho que é legal todas terem. Para que o verniz não queime e tal. Então uma proteção lá. Mas existem pinturas, pigmentos que reagem a ultravioleta. E essas pinturas estão cada vez mais populares. A partir desses últimos anos, vamos dizer, do último ano para cá ainda mais. É, começa primeiro na pesca no mar. O uso dessas, dessas, desses pigmentos, dessas cores, dessa reação, né? Dessas tintas ao espectro ultravioleta. Vamos falar, vamos entender primeiro o que que é ultravioleta. Pessoal, a gente tem a luz, ela é um, 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 como se fosse, um, um, se fosse, Deixa eu pegar alguma coisa aqui, vai, esse HD queimado. Não, esse HD queimado. Vai. Se isso daqui fosse o espectro de luz, o que a gente enxerga estaria mais ou menos aqui, assim, ó. Um pouquinho. Aí vai vir o infravermelho e depois ir para o ultravioleta. Então, tá aqui. A gente já gravou também um vídeo sobre a visão dos peixes. A gente enxerga aqui o ultravioleta, a gente não enxerga. O infravermelho, a gente também não enxerga, tá? Então, isso aqui é o que a gente enxerga. Essas iscas com ultravioleta, e o que que é a luz? A luz é o que reflete, a luz vem inteira com todo, com esse espectro todo. Aí ele vai bater no objeto e vai refletir todo esse espectro, tá? Algumas cores vão absorver e outras vão refletir. Então, quando você tem a luz ultravioleta, cores reagentes a ultravioleta, você tem um deslocamento dessa faixa para cá, acreditando que o peixe enxerga nessa faixa, tá? Então, é por isso que algumas marcas estão investindo nessas cores ultravioleta, tá? Que elas vão ser, vamos dizer assim, mais ou menos, como se fosse a luz negra, pessoal. Você entra numa boate, numa balada que tem luz negra, você vê que, tipo, ela vai refletir as cores fluorescentes, o branco, e o resto das cores ela não vai refletir. Ou seja, a sua roupa, né, ela tá absorvendo toda aquela luz ultravioleta. E, na verdade, o que tá sendo refletido é as cores que não conseguem absorver ultravioleta, então elas vão rebater essas nuances de cor. Enfim, espero ter conseguido fazer entender. Então, algumas marcas estão investindo nisso, acreditando que tenha peixes que enxerguem esse espectro ultravioleta. Então, tá trabalhando, a cultiva é uma delas. Eu tenho umas iscas soft da China, que eu até já postei aqui no grupo, que elas também são reagentes ultravioleta. Acreditando que os peixes do mar, alguns deles enxergam esse espectro. Então, isso vai ficar muito mais destacado, muito mais visível, muito mais atrativo. Agora, Shibu, quais peixes enxergam ultravioleta? Isso funciona, isso não funciona? Pessoal, não sei te falar. Não sei te falar mesmo. Primeiro que eu não testei as lulas e não tive, não tenho as cultivinhas lá pra... A máquina vai voar. Pra poder testar. Então, acredito que possa sim ser um diferencial, caso os peixes enxerguem em ultravioleta. Beleza, galera? Só pra entender o que é isso aí que tá rolando, que é meio que uma novidade. Um abraço, até a próxima.